Ai, Brasil! Ai, tô regozizado, tô aqui, fazendo meu PHD, e não vou perder pra basculho, não, viu, meu amor? Meu anjo, me dizem que planeta que você está? Ai, mana, que delícia! Canta comigo, batichão! Isso mesmo, seu Raul, tem que experimentar. O ômega 3 tem triglicerídeos com ingredientes colhidos lá nas profundezas das águas mais geladas da Noruega. Oi, pra você, ligado na Globo! Hoje, dia de clássico quente na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, Corinthians em São... Foi só você chegar pra me convencer, que estava escrito nas estrelas, eu ia te conhecer. Foi só você...